Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Vamos treinar um pouco a adição de frações? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Basicamente, a gente tem dois casos. A adição de frações com denominadores iguais e a adição de frações com denominadores diferentes. Você vai ver, é muito fácil. Quando as frações têm denominadores iguais, que é este caso aqui, você vai simplesmente repetir o denominador, que neste caso é 7, e vai adicionar os numeradores. 1 mais 4 é 5. Então, você já pode dizer que 1 sétimo mais 4 sétimos é igual a 5 sétimos. Fácil desse jeito. Na adição de frações com denominadores iguais, repito o denominador e adiciono os numeradores. 1 sétimo mais 4 sétimos é igual a 5 sétimos. Fácil desse jeito. Professor, e se as frações tiverem denominadores diferentes? Bom, vamos lá! Quando as frações têm denominadores diferentes, você sempre pode utilizar a seguinte técnica. Você coloca um traço grande de fração. Veja que os denominadores aqui são 3 e 4, né? Então, para resolver este problema, eu vou realizar uma série de multiplicações. Isso mesmo, multiplicações. Veja só, 3 vezes 4 é igual a 12. É isso que eu vou anotar bem aqui. Veja também que 1 vezes 4, agora 1 vezes 4 é igual a 4. Eu escrevo aqui. Estou adicionando frações, então coloco aqui o sinal de mais. Em seguida, eu vou fazer assim, 3 vezes 3, que é igual a 9. Pronto! Professor, quer dizer que multiplica aqui embaixo, coloca o resultado aqui. Multiplica assim, anota o resultado aqui. Multiplica assim e anota o resultado aqui. Exatamente! Para concluir, você vai simplesmente repetir o denominador, que agora é 12, e vai adicionar estes números aqui em cima. 4 mais 9, no caso, é 13. Pronto! Podemos até dizer que o resultado de 1 terço mais 3 quartos é 13 dozeavos, e você sempre pode utilizar esta técnica. Beleza! Lembre-se que é sempre bom conhecer várias maneiras de fazer uma mesma coisa, porque conhecendo maneiras diferentes, você pode até ter alguma vantagem em outras situações. Por exemplo, veja esta situação aqui. Os denominadores são 5 e 10. Perceba que 10 é um múltiplo de 5. 10 é 2 vezes 5. Então, olha só o que eu vou fazer neste caso. Eu repeti esta fração aqui, que tinha denominador 10, e como 10 é 2 vezes 5, eu vou multiplicar aqui, em cima e embaixo, por 2, obtendo uma fração equivalente. Veja só! 2 vezes 3 é igual a 6, e 2 vezes 5 é igual a 10. Então, eu substituí a fração 3 quintos por outra equivalente a ela, 6 décimos. Lembra como é que a gente faz a adição de frações com denominadores iguais? Eu lembro, professor. Basta repetir o denominador, que no caso é 10, beleza, e adicionar os numeradores. 6 mais 7 é 13. Então, o resultado de 3 quintos mais 7 décimos é 13 décimos. Professor, eu poderia ter utilizado esta técnica aqui do item B neste caso? Com certeza, esta técnica é universal. Porém, você ia acabar tendo que trabalhar com valores um pouco maiores, e para chegar no resultado aqui na forma simplificada, você ia ter que simplificar o resultado. Então, como eu percebi que 10 é 2 vezes 5, eu substituí esta fração por outra equivalente a ela com o denominador 10, facilitando os cálculos. Vejamos agora mais um exemplo. Temos aqui 7 dozeavos mais 11 dezoitoavos. Perceba que se a gente quiser utilizar a técnica aqui do item B, a gente pode, porém, vamos obter números grandes. Então, aqui eu vou utilizar uma outra técnica, que é muito legal. Eu vou utilizar o MMC, o menor múltiplo comum dos denominadores. Os denominadores são 12 e 18. Então, vamos lá. Eu sei que você já sabe calcular o MMC, o menor múltiplo comum, e o MMC de 12 e 18 é 36. Se você precisar, verifique. De fato, 36 é 3 vezes 12, e 36 é 2 vezes 18. Mais do que isso, 36 é o menor número natural, não nulo, que é um múltiplo de 12 e também de 18. Mas e daí, professor? Para que eu vou usar esse MMC? Bom, a gente vai substituir essas duas frações por duas novas frações equivalentes a elas, com o denominador 36. 36, exatamente. A gente vai utilizar o MMC bem aqui. Ficam faltando os numeradores, professor. Acompanhe. O 12, para ser transformado em 36, ele é multiplicado por 3. 3 vezes 12 é 36. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por 3 também. 3 vezes 7 é igual a 21. E a gente pode dizer que a fração 7 e 12 avos é equivalente à fração 21, 36 avos. E o 18? Agora, veja que o 18, para ser transformado em 36, ele deve ser multiplicado por 2. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por 2 também. 2 vezes 11 é igual a 22. É isso que eu anoto bem aqui. E eu posso até dizer que 11 e 18 avos é uma fração equivalente a 22, 36 avos. Agora, fica fácil demais, porque aqui nós temos frações equivalentes às frações anteriores, porém, com denominadores iguais. Quando os denominadores são iguais, a gente apenas repete o denominador, que no caso é 36, e adiciona ali os numeradores. 21 mais 22 é igual a 43. Pronto! Então, 7 e 12 avos mais 11 e 18 avos é igual a 43, 36 avos. Beleza! Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, resolva esses outros exercícios aqui, os itens E, F, G e H. Deixe um comentário com as respostas que você encontrar. Se você quiser conferir comigo, você vai encontrar uma imagem lá no meu perfil no Instagram, matemática com o Demóclis, com as resoluções que eu vou fazer agora mesmo para esses itens. Eu te vejo lá. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!